E o prato de quem é ruim E assim vai Por favor Dos seus que não precisam de crescer Pra ficar sem dinheiro Dizem que é cariça e de amor Então você tem que lutar E vencer depois de me procurar Por favor Por favor O brasileirinho vai cantar Aê, canta aí Você é o prato de quem é ruim Aê, e aí 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 Dos seus que não precisam de crescer Pra ficar sem dinheiro Dizem que é cariça e de amor Então você tem que lutar Se tivesse ainda pode me procurar Outra vez vamos lá Outra vez vamos lá Outra vez vamos lá Outra vez vamos lá E aí E aí Aquela noite estava lá Não tem que funcionar Não iria nem sair Queria me esquecer Depois eu quis sofrer Bom, não te perdoe Que o sorriso conseguiu Que o sorriso conseguiu Anegrar meu coração Logo que a gente se viu Volou na emoção E todo mundo tem Em um lugar alguém Que vai vir ou morrer Quando alguém não se esperar Vem se amando devagar E diz assim Vem se amando devagar Vem se amando devagar Canta, canta aí Vem se amando devagar Vem se amando devagar Vem se amando devagar Quero jamais ser Se o meu amor é seu Eu não preciso nem provar Vem tanto tempo pra deixar Porém que amareci Com o seu amor de Deus Vire se for do meu amor Mas a cabeça está brilhando Vem se amando devagar Vem se amando devagar Vamos ver Olha o bagulho aí! Minha dor, porta da casa, meu cissego virar, meu sorriso quer chorar, meu sorriso fez que caja tanta gente, esse mundo é muito feliz cada segundo e o primeiro bate o mar, mas a dor de repente, quando a gente perde tudo, quando o prato fica mudo e vem o carro em seu lugar. Canta, canta aí! Minha dor, porta da casa, meu amor! Minha dor, porta da casa, meu amor! Minha dor, porta da casa, meu amor! Vai acabar assim! Música